E hoje diretamente aqui da cidade de Alto Santo, um dia para ficar gravado na história da cidade, a perca de uma grande filha, uma cantora, compositora, ela que levou suas músicas aí, Ceará Fora, Brasil Afora. Estou aqui ao lado do vice-prefeito da cidade de Irassema, aqui no interior do estado do Ceará, cidade vizinha aqui de Alto Santo, meu querido amigo Evaristo Maia, Evaristo, essa perca da Rita de Cássia, ela deixou aqui gravado em nossos corações, corações de muitos brasileiros, as suas músicas, as suas canções. Para você, para o povo de Irassema também não é diferente, tudo bom? Boa tarde, não está tudo bom, mas eu queria aqui lhe dar um abraço, saber que você é meu contraparente, Mazinho Maia, e dizer que a minha música, meu vaqueiro, meu peão, foi uma que me destacou. A Rita, eu tive o prazer de ser da mesma idade, de acompanhar o sucesso como compositora, como cantora e seu irmão redondo. Eu queria aqui dizer que não só a audição, o Ceará, o Brasil, perdemos um artista, uma grande compositora, pelas homenagens e pelo povo que está aqui, você está sentindo. Eu queria em meu nome, em nome do prefeito Celso, desejar nossas condolências à família de Rita, Redondo e a todo o povo de Alto Santo, a todo o povo que fica fã, ófão, da cantora Rita de Cássia, como eu vi o Cirano, o Júnior Viana e muitos meios de comunicação aqui levando sua mensagem. E eu não poderia deixar de ser diferente, Mazinho, estar aqui hoje e dizer que é uma perca grande, mas vai ficar igual a Pelé. Pelé se foi, mas ficou na memória, no esporte do povo brasileiro. E a Rita vai ficar como uma das melhores compositoras do estado do Ceará e do Brasil, na composição de forró, de cantora e violinista. Então ela era um tudo. E eu não poderia deixar de estar presente e dizer que a imprensa está fazendo um papel importantíssimo, levando isso para os seus fãs, para a juventude, para os artistas que aqui ficam. Então o meu abraço, a minha gratidão ao povo de Irassema. E Rita, vá com Deus, descansa em paz. E aqui você deixou o seu legado para todo o povo do Ceará e para todo o povo do Brasil, principalmente para a classe música. Um exemplo de humildade, um exemplo de uma pessoa boa, que eu tive o prazer de conhecer, e fui muito forró, em Patiretama e em Rodolfo Fernando, tocado por Redondo e Rita de Castro. Bom, Evaristo, a cidade de Alto Santo aí, hoje é vista como um grande celeiro, celeiro de grandes artistas. Nós temos aí a Mário Fernandes, temos o poeta Braulio Bessa, e agora com a perca da nossa querida Rita de Cássia. A cidade de Irassema é aqui pertinho de Alto Santo. Creio eu que vocês também acolhem a Rita de Cássia, esses artistas que eu falei, como filhos também da cidade de Irassema, né? Sem sombra de dúvida. Aqui é um celeiro de artistas. O Braulio Bessa, a Mário Fernandes, a Rita. E lá em Irassema nós temos o Juniviano. Juniviano, que você esqueceu. Nós somos co-aimãs, mas que são artistas. Tanto que eu estou aqui, vindo dar o meu depoimento, como homem público, como ser humano, como fã que sou dela, do Braulio. A minha esposa também é fã dela, da Mário Fernandes. Só tem artista. Quem perde é o povo, mas Deus é quem sabe. Deus é quem dá a vida e Deus recebe de volta. Então, um abraço, povo de Alto Santo, um abraço a todos os seus internautas. E vamos se ver mais. Vamos se ver mais através da imprensa e pedir a Deus saúde. E desejar muita força e meus sentimentos a todos da família de Rita de Cássia. Quero aqui que você leve a minha mensagem, o meu abraço, o meu carinho ao prefeito Celso. Você como vice-prefeito. Leve aí o meu carinho. Gosto muito dele, gosto muito de você. Estive com vocês lá na campanha. Leve o meu abraço, o meu carinho. Deixar aqui os microfones para algo mais que o senhor queira acrescentar. E para as suas despedidas finais, enfim, para a Rita de Cássia. Muito obrigado. Muito obrigado. Meu nome e nome de Celso. E dizer ao povo de Alto Santo. Nós estamos ali em Irassema. Conte com a gente. Estamos praticamente irmãos. Dá um abraço aqui ao prefeito Joani, a vice-prefeito Carina, todos os vereadores que estão aqui presentes. E ao povo, né? O povo que está aqui assistindo, vindo dar seu abraço, vindo ver, eu estive visitando. Agradecer a vocês da imprensa e dizer que estamos juntos. Obrigado, Evaristo. Em 2023 a todos. Obrigado, Evaristo. Um abraço. Mazinho Maia da Nete, diretamente de Alto Santo, no Ceará, na despedida da Rita de Cássia. Obrigado.